Próxima estação, Next Station, Campo Belo. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit train from doors on left. Agora eu venho apresentando estações parte 5, iniciando com a Campo Belo. E aqui é esta plataforma de Clabin e aqui é de Capão. Vamos entrar aqui um pouco, subir aqui. É que tem um negócio para você manter a direita. É, manter a direita porque a esquerda, se não me engano, a esquerda para quem está subindo e a direita para quem está descendo, é para quem sobe. É quem desce, na verdade. Saída. E em breve esta estação receberá a Linha 17 Ouro e no futuro bem distante outra linha que ligará esta estação em Guarulhos, que se chama Linha 19 Celeste. Não existe boatos. Saída. Ok, vamos só atingir um pedaço. Aqui tem um negócio, não sei o que é isso. Vidro, vidro com adesivos. É, mais ou menos adesivos. Ah, estive na altura. Subir mais um pouco. É, vamos juntos. Vamos conseguir subir mais um pouco. Aqui tem um código, se não me engano, 71714. Tem um código secreto. Aqui tem uma propaganda. Vamos assistir. Eu vou tentar assistir. Porque lá embaixo são os três, né? Lá em cima eu acho que é a entrada, né? Não sei, gente. Mas já tem previstos. Qual será o acesso à Linha 17 Ouro? Ah, está vendo aqui? Aqui. Atrás disso será o acesso à Linha 17 Ouro sentindo com ônibus ou jardim aeroporto. Por enquanto, ainda não tem previsto de ser inaugurada. E essa loja aqui diz que a Linha 17 Ouro será a passagem sanitária aqui. E abriendo a vista aqui embaixo, você consegue ver tudo lá embaixo no andar de baixo. Linha 17 Ouro sentindo com ônibus ou jardim aeroporto. É. Vou tentar procurar a passagem de acesso ao Morumbi. Ah. Morumbi ali com coisa aqui, se não me engano. É. Aqui não vou colocar nada por enquanto, enquanto essa linha 17 não existir. Essa linha não vai existir até, não sei. Mas não tinha mais essa inaugurada aqui entre Morumbi e jardim aeroporto ou com lenhas. Porque tem um ramal nela, né? Uma bagandas. Agora vamos ver se lá embaixo. Na quarta aqui ó, tem este e esquerda livre. Quibo Left Creer. Também está aqui o último, como este a esquerda livre para a simulação e aquela propaganda. E agora vamos para a plataforma de impacto. É, eu não sei qual é a sigla, qual é a sigla da extensão, porque eu não encontrei. Aqui é colabinho, aqui é redondo. Esse é o papão redondo. Aí tem um anúncio ali que já são 15 produtores. Plataforma que vai para a Chacar Clabin. E aqui temos uma... É, aqui é a mesma, né? Tá na mesma. Eu não sei onde fica a sigla intermediada. Só não tô encontrando, mas é que é CBL, se eu não me engano. Tô achando que é CBL. É, não me siga, Pedro. É, essa aqui é a plataforma 2 e aqui é a plataforma 1. Sigla, eu não sei onde está. Bom, nós vamos começar apresentando estações com três na estação. Acompanhe. 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 Capão Redouque Esse aqui vai para Capão Redouque A gente tem que tomar, pode tomar. Blah, está dentro. Beleza. Aba-bem-em-em-e-l. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.